Fala galera, estamos aqui de filhotinho de espinossauro, recém nascemos aqui, olha o nosso tamanho pequenininho, aparentemente eu sou uma fêmea e olha o tamanho desse tronco aqui comparado a mim, realmente sou pequenininho véi, vamos dar uma andadinha aqui, eu tinha escutado também quando eu nasci, foi agora a pouco, alguns eu acho que carnotauros, então a gente vai ter que ficar em silêncio, também grunhido de tiranossauro rex. Eles podem estar por aqui, eu estou 0, 106, recém nasci mesmo, e a nossa mãe aqui ela está escondidona no meio do mato, e ali na frente é o laguinho, a gente pode chegar lá e tomar água, só eu não sei se é uma boa ideia, porque como tem predador aqui né, eu acho que eles vão me enxergar, mas eu sou meio que uma formiga então é meio difícil eles me verem. Você acertou na mosca. Ah não, não é um lago não, é um rio, caraca me confundi galera, mouse aí, é um riozinho, vamos tentar chegar bem na manha, vou dar uma acelerada, peraí eu preciso comer antes, vamos voltar então. Eu tenho que cuidar também por causa dos Velociraptors que gostam de caçar filhotes, a gente vai ter que ficar bem atento, já está ficando de noite até, deixa eu clicar aqui ó, vamos pegar. Olha só a Misty, vamos dar um salve para a Misty aí, vamos voltar agora para poder correr em direção ali, se bem que eu não estou precisando né, mas está 90, e aqui está 89. Não, vamos ficar aqui, porque aparentemente a nossa fome desce mais rápido, então a gente vai ter que ficar aqui né, claro, aí ó, ficar deitadão. Eu sei que a fome do filhote e a sede descem muito rápido, mas aqui pelo que eu estou vendo a gente vai precisar mesmo comer, sede a gente não precisa, não está, por enquanto. Já está amanhecendo aqui e felizmente eu estou vivo, consegui sobreviver à noite e chegou os outros Spinosauros aqui para se integrar à família, eles vieram proteger aqui por causa que os Tiranossauros Rex estão se aproximando, então a gente vai ter que ficar ligado, tem um até machucado ali, acredito eu que ele tenha confrontado um dos Tiranossauros Rex, então o perigo realmente é real. E olha só, já estou 217 de tamanho, a noite não foi muito produtiva, eu vou ter que tomar água, peraí, opa, vamos correr aqui, chegar ali no riozinho. E olha lá galera, o Tiranossauro Rex filhote, tem um filhote aqui, então tem adulto também, vamos ficar atentos. Com certeza o perigo não é esse filhotinho né, e sim o que acompanha ele. Mas eu não estou vendo os grandões aqui, embora lá no começo quando eu nasci eu tenha escutado grunidos de Tiranossauro Rex adulto, eu acho que eles passaram aqui, perceberam que tinha né, os espinossauros, atacaram um deles, aliás ele conseguiu fugir e sobreviver, e aí eles recuaram, pode ser que eles voltem então. Não, nada a ver irmão. Olha só, aqui encontrei uma carcassinha, está meio né, meio podre, mas tudo bem, vai dar para o gasto. Vamos se alimentar já, ia ser bom se tivesse uns peixinhos aqui. Aquele filhote de Tiranossauro Rex, ele acabou subindo e sumiu, desapareceu, não apareceu mais, mas estamos aqui de boa agora, aproveitando né, para sobreviver um pouquinho mais. Os três espinossauros já estão aqui atentos, observando em tudo que é lugar, e tem um Velociraptor ali ó, tem que cuidar dele para não me atacar, e saiu correndo ali ó. O que que tem ali? O que que foi? Será que é um Ava Ceratops, algum... Ou ele está zoando mesmo, pode ser que ele esteja zoando. Não tem graça cara. Ó, vai pegar galera, foi para cima, está indo, vai pegar, pegou, toma, deitou, já era. Muito bom, valeu, exterminando aí os Velociraptores. Adoro. Ih, olha lá o Golden Rex se aproximando. Nó galera, é agora o confronto. Pelo que parece, é só um Rex, então eu acho que os nossos três espinos conseguem lutar contra ele. Eu sabia que tinha tiranossauro Rex aqui, sabia, mas eles estavam conversando aqui, pelo que parece, são dois tiranossauro Rex, no mínimo, no mínimo. O que? Pode ter até um terceiro, de repente. Por enquanto a gente só viu um. Eu acho que ele está por ali ó. Vamos ver. Foi para cá. Ué, o Golden sumiu. Ok. Será que aquele filhotinho vai querer me caçar? Eu vou ter que lutar com os filhotes, enquanto os adultos lutam contra os outros adultos. Ia ser irado. É verdade. E agora tem um Velociraptor ali ó, bem de boa. Já não chega o tiranossauro Rex. Ali ó, tem outro tiranossauro Rex, sabia. É um casal. Tem o Golden e mais um ali, está vendo o rabo dele? Não é Golden, então é outro tiranossauro Rex. E tem outro ali ó. Ih, são três mesmo. Caraca, são três tiranossauro Rex. Vou ameaçar. Aí os Spino estão ameaçando. Ih rapaz, cadê o outro Spino? Está no meio do mato ali escondido. Boa. Eu acho que ele vai atacar. Está indo para cima. Foi. Foi de frente. Olha aí ó. Olha, 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 olha. Nossa, eu vou fugir para cá. Já mordeu, quebrou a perna. Estou se mordendo ali. Beleza. Enquanto isso, o outro Spino ali está se posicionando. Ok, vamos ficar observando aqui. Olha o Golden vindo. Mordeu. Caraca, velho. Os caras estão se mordendo aqui. Três contra três. Agora a batalha é loucura. Mais ataques. O problema é que está todo mundo usando a habilidade de teleporte, né? Mas tudo bem. Todo mundo com a perna quebrada, ok. Nossa, eu acho que a gente vai perder. Não, a gente vai perder, velho. Mandar amizade. Nem me viram. É que eles não querem saber de mim também, né? Será que o Velo vai vir para cima de mim? Tem que cuidar do Velo que está por aqui. Tá, o outro está lutando ali no meio do mato. Beleza. Está um sozinho contra... Contra os dois tiranos arossacks. Já tomou mais mordida. O outro está tentando ir para cima. É, uma boa estratégia seria mesmo entrar no meio do mato. Eu acho que é melhor até. É, já era, galera. Não tem o que fazer. Eu vi ali, o cara tomou mais duas mordidas. Aquele ali que está machucado, no meio do mato, vai cair. Eu acho que é o foco deles. Enquanto isso, os outros com a perna quebrada. E estão lutando lá em cima. Vamos para lá. Ih, mudaram de alvo? Eu acho que mudaram de alvo. Nossa. Vai cair. Ali, estou enxergando. Ih, aquele ali vai cair. Tomou mais mordida aqui do lado. Ah, não. Chegaram de novo nesse aqui. Coitado. O cara não conseguiu se esconder. Olha o nosso ninho ali. Não. Tomou mais mordida. Chegou por trás ali. O outro se prendeu na árvore. A árvore devorou o cara. Vocês viram? Olha, está chegando ali o outro espino. Beleza. E agora? Mandar amizade. Alguém mandou amizade aqui. Nossa. Oh, oh, oh. Calma, calma. Por favor. Amigo. Amigo, amigo. Estou fugindo aqui para o lado. Caraca, passou do meu lado, velho. Olha, lá em cima está o outro espino ainda. Tem um avaceratops ali, ó. Só olhando a batalha. Ei, que loucura isso aqui. Caraca, velho. Adrenalina. Tá aí. Cadê o outro espino? Se foi. Desapareceu. Ah, derrubaram. Ele deu um grito ali. Parece que é de vitória. Ó, pediram socorro. O outro tiranço rex também. Deu um grito aqui. Estão se reunindo. É, o espinossauro caiu lá. Galera, perdemos o espino. Vou me reunir com a galerinha aqui, o pessoal. Aqui, ó. Mandar socorro também. É, pessoal. Vocês lutaram bem, mas não tinha muito o que fazer mesmo. Eram três tiranço rex. É complicado, eu sei. Aí, eles estão tentando fugir. Eu vou aproveitar e comer aqui, né? A gente precisa. Aí. Peraí, eliminaram o Velociraptor? Eu acho que eliminaram. Caraca, eliminaram o Velo. E olha os espinos indo embora ali. Que triste. Tá, eu vou voltar e comer aquela carcaça. Porque eu não sei quando é que eu vou encontrar outra. Eu já tô indo, meus familiares. Eu já tô indo. Eu acho que derrotaram o Velo mesmo ali. Ó, tá caído. Ó, muito bom. Perfeito. Aí, uma carcassinha pra gente. Com certeza, eles vão demorar, né? Pra devorar aquele espinossauro. A gente vai aproveitar e fugir agora. Ó, acabou. Acabei de me aproximar aqui. Depois de uma batalha sinistra. Tem até uma carcassinha. Olha só que ótimo. Vamos comer também. Infelizmente, tá todo mundo meio machucado. Eles estão se afastando mais ainda. Porque os Tiranossauros Rex em 3 conseguem acabar com a carcaça do Espino. Eu acho que até que rápido, de repente. Eu acho que ainda vai demorar um pouco. Mas é bom se afastar, né? Ó, tá cheirando ali. Tá usando o faro. Vamos se afastar. Nos aproximar ali da fêmea. A nossa mãe sobreviveu ao combate. Na verdade, são duas fêmeas. Eu não sei qual que é a nossa mãe aqui. Eu acho que é essa. Eu vou chutar. Enquanto isso, tô seguindo. Calma, tô contigo aqui. Aí, mandei um grunidinho básico. Nossa, ela tá muito machucada, coitada. Bom, infelizmente, a gente teve, né? Que se afastar do território. O nosso território, na verdade, foi tomado pelo Tiranossauros Rex. Mas faz parte. Estamos seguindo aqui agora as nossas... Na verdade, a nossa tia e a nossa mãe. Então, elas já me deixaram pra trás. Muito obrigado. Mas tá certo. Eles têm que se afastar. Os Rex, com certeza, não vão querer me pegar se me acharem. Tô seguindo aqui. Tô correndo. Ah, tão ali, ó. Tô me esperando. Beleza. Aí, ó. Tá olhando pra mim, ó. Calma, tô indo aqui, ó. Tô perto. E é bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E, principalmente, tiver o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Ainda falta bastante pra eu crescer aqui, hein? Muito, na verdade. Pra eu crescer ainda. Mas vamos indo. Olha só aqui, ó. Pegadas. Que maneiro. São maiores que eu, até, quase. Vambora. Tchau, tchau.